Voltamos a apresentar Bandeirada Ah é, sou eu Estamos de volta com mais um O último bloco do Bandeirada Eu sei, eu sei, essa hora que o pessoal Aguarda com muita ansiedade É... porque é a penúltima nota Não, 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 peraí, peraí Bota que você está falando aqui Bota que você está falando aqui Ah tá, momento... Ah tá, peraí, peraí, antes de conseguir É a ideia de quem é isso? Minha É a sua? Sim Play, pelo amor de Deus, momentos clássicos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Do Esporte Amador Rodrigo, qual é a treta? Vamos lá, Eric É... Na verdade, essa ideia não é tão minha Né? Ela foi uma... um capricho E eu digo capricho porque era algo que eu estava querendo há bastante tempo Pegar aqui Que eram os maiores jejuns da Fórmula 1 Né? Bicho Obrigado, Salchia Peta Que fez esse trabalho Bacana pra gente Ele não tem mais o que fazer em casa, né? Aquele lazareno Que bom, Bandeirada agradece A produção de cerveja já está pronta pro fim de ano lá Nos mil carnais Bandeirada agradece Ok Até porque Isso tem como morte A... Vitória do Pérez No GP de Sakhir Que encerrou um jejum de 50 anos Sem o hino mexicano ser tocado pra alguém no pódio Que aliás, se não me engano Foi o mais longo da história Até então era o mais longo da história Foi cancelado com isso E salvo se o filho do Scott Dixon Não quiser correr na Fórmula 1 Eu acho que nós vamos ter um país Que vai passar dos 100 anos Eu não vejo nenhum neozelandês Próximo de chegar na Fórmula 1 E a Nova Zelândia já está há 46 anos na fila Esperando alguém pra ganhar uma corrida Desde Bruce McClary, né? Desde 74 Não Não? Vamos lá Não, não é o Herley Haywood É... Mike Haywood? Mike Haywood? Ahn... Danny Rumi Nossa Ele venceu o corrido em 74 E foi a última vitória da Nova Zelândia O GP da Argentina De 74 Ele como companheiro do Emo Como campeão do mundo em 67 Durou até 74 E... Foi o último vencedor neozelandês Depois dele Tá um pouco mais próximo de acontecer, Eric Seria? Que são os Estados Unidos Temos americanos aí próximos Logan Sargent O... 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 Kylan Frederic Ganhou a Fórmula 3 inglesa Ah, quem sabe um deles apareça aí, né? Dá pra pensar um pouquinho Aí vem... Vamos analisando assim Os que tem mais chance de acontecer A Suécia Tá há 42 anos Está há 42 anos África do Sul Está há 41 anos Não vejo também Nenhum sueco Nenhum sul-africano Se aproximando É mais fácil a Dinamarca Conseguir a primeira vitória Na história Do que um sueco Ir pra Fórmula 1 A Suíça Está há 41 anos Desde a última vitória Do Klee Regazzoni Ah O que eu chego mais perto disso Foi o Boemi, né? O Boemi Que pode ser Que um dia volte Pode ser Ah... A Argentina Tá há 39 anos Esperando alguém E vai ficar na fila Um bom tempo Não tem nenhum argentino Na porta aí A Bélgica Está há 30 anos Esperando uma vitória Desde o Thierry Butsen Desde o Thierry Butsen Ah... A lista consta A Austrália há 28 anos, né? Ficou de 81 até 2009 Esperando alguém ganhar uma corrida Até chegou o Mark Webber, né? É, até... Desde o Alan Jones Até o Mark Webber Mas... Já acabou Aí temos a Áustria Eu estou focando Queridos ouvintes Nos... Nos que ainda estão Né? Os... A lista que ainda está É... Porque se a gente fosse pegar Por exemplo Mônaco Ia dar um... Tempão também É... É... Áustria 23 anos Tão cedo também Não veremos Piloto austríaco Na categoria Alexander Ruiz Quem chegou perto Foi o Ruiz Foi o Ruiz É... O último vencedor foi o Berger Tá, queridos ouvintes? Só pra passar Canadá Talvez seja o mais próximo De acontecer Mas depende de uma zebra Quase aconteceu esse ano Em Istambul Aliás, Istambul não Não é zebra Depende do papai Ah, ele corre Pra depender do papai É o Mazepin Ele é... Não é um virtuose Não é um baita piloto Mas ele é bom Já falei Mas ainda assim Depende do papai Já falei Ruim é o Marcos Erikson Ruim é o Yuji Ide Ruim é o Sakon Yamamoto E o Roy Nissani também E o Taknuik Conseguiu ser atropelado Pelo carro de segurança E depois que ele saiu do carro Batido Pra apagar o incêndio Só ele mesmo Esses são ruins Lance Stroll Conseguiu o pódio Já tá Num nível acima A Alemanha já Liquidou Tava 17 anos Nessa lista Ela já liquidou Colômbia 15 anos Tão cedo não vai ter colombiano Esquece Tão cedo não tem A Finlândia tava na lista A Polônia não vai ver mais ninguém Estamos a 11 Estamos a 11 Estamos na lista 11 A Itália duas vezes Já ficou 9 anos E vai longe também Porque depender do Giovinazzi Aí sim Carlos Martins é 12 É mais fácil trazer o Luca de Oto Subir logo Sabe Deus quando também Ou naturalizar alguém Eu acho que o Gui Eu acho que o Guioto Parou né Acho que foi o quarto ano dele Como piloto Fórmula 2 Sim Acabou? Ah Traz o Fisichella de volta Venezuela esquece Tão cedo não Rodrigo Desculpa Fisichella Porém Eles estão a menos Porém Nota trollagem Eles estão a menos que nós Ô Rodrigo Mas podia até quase Fala Fisichella Eu ouço o nome dele Eu tenho crise de riso Porque eu lembro daquela piada Da Janai A piada de quem? A piada que a Janai Fala sobre o nome dele Ah sim Doença terminal É pois é Piada eterna Espanha Sete anos Pode acabar ano que vem Justo com o mesmo piloto Que foi o último a vencer Já que o Carlos Sainz Ainda não venceu E não vai vencer em 2021 Amiguinho Se o Leclerc Não conseguiu Momento Momento Carlos Martins Isso mesmo Sim Não vai Não vai Ah Ferrari em 2021 Esquece Pode ser em 2022 Ano que vem Vai ser Mercedes E Red Bull de novo Ahn Só Monaco Um ano Isso não é Não é nada Aí vocês veem a lista De pilotos Que já venceram Né queridos ouvintes Bastante né Monaco e Orlando Nessa lista Entra o Mônaco E entra a Holanda A Holanda que aliás Tá Tá zerada ainda né Agora tá zerada Tá atualizada Que maravilha Acho que de dois anos pra baixo Não dá pra falar Que é um puta tabu Desses aí Quais vocês acham Que termina mais rápido Cara Lembrando que são países Que venceram corrida Tá Pelo amor de Deus Não vem me falar Japão Aqui que eu dou uma porrada No Em quem postar Japão Japão nunca Japão nunca venceu corrida Rússia nunca venceu corrida Não É o jejum Tailandia Oi Tailandia Tailandia nunca teve vitória Também Eu sei Eu sei Só pra continuar a trollagem É mas Eu que depender do 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 Alexandre Acho que não vai rolar Também né Não É Não Categórico Não Simples assim Não Pois é O O download Está Está concluído Né Então Então a gente A gente pode Hora das notas Começa O circo de horrores Ai meu Deus do céu Essa é Essa é a hora Que eu preciso Para Para O melhor E o pior Da semana Ai produção Eu não sei Por que eu não me sujito a isso O pior Do fim de semana É hora Da Nota zero É hora Da Nota zero Olha Eu não tenho sugestão de nome E Mas eu tenho Claro Ah lá vem Eu tenho também Troféu Nem vimos o documento Ih lá vem Eu ia falar Troféu Robson de Souza Mas Também Mas esse já foi homenageado Então não pode Esse aí A gente vai fazer Uma bela homenagem Quando ele foi condenado Em terceira instância Ah tá Também É que o Nem vimos o documento Se trata de mais um dos crimes Que acontecem Numa cidade chamada Brasília Ah claro Né Ah Normal É como se eu falo Faz as minhas que resolve Pois é Vamos lá Cara Posso começar o show De horrores Pode Comece Zero para os deuses Doutor Eu ia falar trollagem Zero para os deuses Automobilismo Que não gostam do Thiago Camilo Não é brincadeira Zero Zero para Valtteri Bottas Ah foi vice campeão Foi Mas recebeu como A cereja do bolo Da humilhação Um Abre aspas Ele não está pressionando Poupe seu equipamento Fecha aspas Cara Eu não tenho nem o que falar Sobre isso Não eu tenho Eu tenho que falar Um monte de coisa Eu tenho que falar Que a Mercedes Continua bancando ele Porque ele não ameaça O Lewis Hamilton Em momento nenhum A jura E se um dia Ele foi pressionado Inventa uma aposentadoria Para ele Não que o Rosberg tenha sido Aposentado de propósito Tá Mas é porque Já estava claro Que a equipe Ia se voltar para o Hamilton Em 2017 Rosberg falou Não Estresse de novo Não Minha mulher e minha filha São mais importantes E são mesmo Quando ele se aposentou Eu disse aqui Que eu concordava demais Com a decisão dele Já tinha Já tinha se desgastado Tudo que precisava Vai brincar Ele está brincando Até hoje Posto isso Posto isso É zero para o Bottas Zero para a Ferrari Que encerra Talvez um dos anos Mais desastrosos Da sua carreira Talvez pior Um ano mais pífio Entre 40 Nos últimos 40 anos Quase Não Acho que pior que isso São 92 Não Mas superou Superou 92 Porque naquela época A equipe era ruim mesmo E dela não se esperava Não Desse ano Se esperava muito E não trouxe nada E com dois grandes pilotos Que é o Charles Leclerc E um tetracampeão Ao volante Que é o Sebastian Vettel Que foi escanteado Todo momento Que foi Espinafrado Aliás Podia caber Um zero Dentro do zero Eric Porque Está muito mal contada Essa história Do Matia Binotto Não ter ido Para Para a corrida É Cadê Eu quero ver Eu quero ver o textinho Cadê O texto Eu quero saber Cadê O dono de equipe O que foi demitido Aí eu não vou achar É uma pena Que eu não vou achar Aqueles ouvintes Eu queria achar O porquê Dele não ter ido Porque Eu sei porquê Isso chama-se Arregou Não, não É que eu estava Tentando achar O nome do Cara que foi demitido Da Ferrari Que saiu Demitido não Ele saiu Luz alguma coisa O Camilleri Caiu fora E acho que O Binotto Não gostou muito Dessa decisão E não foi Para a corrida Diz a direção A chefiada Pelo O John Elkan Que Assume A direção Da 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 equipe A curto A curto prazo Até o ano que vem A torre de caixa É Até o ano que vem Que foi Por problema De saúde Ah, claro Não é o que corre Dentro Do paddock Dentro do paddock Se corre Que o Binotto Teria ficado Insatisfeito Com a saída Não só do Camilleri Mas de uma Tropa inteira Que saiu Para ir para a Haas E dizem Que o Binotto Não estará Na equipe No ano que vem O fato Circula Que Stefano Domenicali Pode vir A ser o novo Chefão Da Ferrari Aí vocês vão perguntar Bom, mas o Domenicali Já não está acertado Com a FIA Não Carai Carlos Martins Como é aquela frasezinha De duas Palavras Que você gosta de falar Muito Em inglês Money Talks Money Talks Queridos ouvintes O dinheiro fala E o dinheiro não fala Pouco não fala É muito E também tem aquela coisa Que eu sempre falo Os contratos Foram feitos Para serem rasgados Não, não tem contrato Assinado ainda O dinheiro fala baixo Mas tem um grande discurso Não tem Não tem contrato Assinado ainda Essa frase Ainda a gente não pode Ser usada Ainda Vai que, né É Zero para a Covid Que tirou Gabriel Casagrande Valdelo Brito E Robert Valandrade De ação Nesse fim de semana Sacanagem Mas isso só reforça Ah, Rodrigo Todas as suas postagens Do, né No Bandeirada Nas redes sociais Tem a hashtag Covid-19 Coronavírus Stay at home Fique em casa E vai ter até o O fim Então A gente faz um serviço Social sim Todas as nossas postagens Você pode ter um link Para você acessar Informações sobre a Covid E se proteger Filhotes de égua Protejam-se Tá Cada vez mais As pessoas conhecidas A gente Estão indo embora Um colega nosso De Super Live Perdeu a A mãe A mãe dele O Ainda não de forma oficial Né, Carlos Não sei se saiu o resultado Mas você suspeita Que a sua esposa Também esteja O meu irmão também O teu irmão É Que a minha irmã teve É um caso maravilhoso Para a gente começar Porque tipo É um daqueles que Cultua E venera Que não se cuidam Na verdade A bozoquina Pois é A minha irmã teve também Então É cada vez mais Gente conhecida Tendo Cada vez mais Gente conhecida Partindo Cada vez mais Deixou de ser Como eu vi um dia desses Doença de pobre E quem disse isso Teve infectado E internado Parabéns É Eu dei risada É Ai, Rodrigo Você é maldoso Não Maldoso é quem Tá aprontando E não tá se cuidando E tá infectando os outros Tem mais um zero, Eric Manda Cara Não é bem um zero Essa na verdade É uma zoeira, Eric Ah, vem Toyota Liderou o campeonato Liderou o campeonato Da Stock Car inteiro Pra perder na última prova Parabéns Parabéns Ok Ok As duas Estão De alma lavada E Merecem ser louvadas Porque atingiu-se Um equilíbrio técnico Entre as Duas montadoras Com o regulamento Ajustado Sempre pra que os dois carros Tivessem o equilíbrio Mas pô, Toyota Que amarelada, meu Vocês estavam liderando o campeonato Vocês ganharam tudo Que era a primeira corrida Pra do nada Na última prova Perder Ainda com o motor Do Thiago Camilo Quebrando Sacanagem, né Pegou mal Muito Erraram Como dizer Errou feio Errou feio E óbvio Pra encerrar Erick Falei demais Já zero Pro Nikita Mazepin E todo aquele escândalo Que ele fez Que no mínimo Se é numa empresa Particular Privada Ele já tava demitido Por justa causa É, mas a gente sabe Que, pô Como o Carlos vive falando O dinheiro Money Talks de novo E nesse caso É muito dinheiro 50 milhões De euros É muito dinheiro 50 milhões De voos Do Caeuros, né Totalmente Desnecessário Total Vai lá, Carlos Prossiga E eu estendo Não somente zero Pra Pro Mazepin Mas pra Haas Também, né Passada de pano Não Imagina Abominamos a atitude Como o Rodrigo disse Em qualquer empresa Não precisa necessariamente Se é uma empresa Um conglomerado Não Qualquer empresa Fundo de quintal Uma atitude dessa, amiguinho É justa causa Mais ou menos Mais ou menos A Globo não fez isso Com o Marcos Mellen É outra também Que pegou aquele paninho Aquele Perfex E deu aquela lustrada Maravilhosa E jogou pra debaixo do tapete Exatamente Totalmente Desnecessário Troféu 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 Da semana Tem que ser Pro russo Ah não É óbvio É ele E mais ainda Ele merece zero Esse vai ser um caso Que ele merece zero E merece o troféu Groselha Pela besteira Que ele falou De se desculpar Só com a equipe Não com a mulher Sim E aí E aí Cada semana Não pode ser O acidente Do Forest O do Forest Que deu um susto Mas felizmente Ele saiu inteiro E J.R. Desculpa Vai ser a Toyota De novo Vai ter azar Lá longe Vai ter azar Vai ter azar Lá no Japão Vambora Eric Vamos pro 10 Vamos pro 10 Começando Eric Oi Nome do troféu Claro A gente não pode esquecer Ah sim Manda aí Troféu Luxcolor Óbvio Aí vocês vão perguntar Por que Luxcolor Porque foi a empresa Que patrocinou O Wallace Lembra que a gente contou Do Wallace Martins Morador da Brasilândia Que tava correndo Na Fórmula V Só com a ajuda De vaquinhas E dos vizinhos E Ele não ia correr Etapa final Por falta de dinheiro A Luxcolor Bancou a A inscrição dele E como diz A nova A nova vinguetinha Que todo mundo fala A favela venceu A favela venceu E com Gosto Eric Pois é Com o long for Pois é então Bom Começando Os trabalhos Do 10 de semana O que acontece O cara Teve uma temporada Sofrível Teve Rodou o ano todo Rodou Mas uma coisa Que a gente aprende Né Com O menino de Repenheim Esqueci da cidade dele Acho que é Repenheim É que assim Você não pode Em momento algum Cuspir no prato Que você comeu Ao longo dos últimos Seis anos E a gratidão É uma coisa Que tem que Sempre prevalecer Em dados momentos Como foi Esse pequeno Soco no estômago Que eu deixo Para Vocês Só vou dar o play Apenas ouve A italiana Voi Siete La squadra Rossa Appassionati Arrederete Vai La via Fermato Sto Arrivando Mi Piaciuto Stare Con Voi Sentito La vostra Magia Un Sensazione Tras Noria Ragazzi Mi Ringrazio Per avermi Mi Mancherete Un Saluto A tutti Voi A Maranello Meritate Menzionato Qui E Adesso Io Quasi Quasi Dirò Addio E Auguro Auguro Il Meglio Auguro Di Essere Felice Padipio Essere Sano Tarara Tarara Grazie Ele tá falando bem italiano né Eric? Não, isso que eu achei sensacional Quando a gente canta a gente fala mais fluente Mas tipo, eu achei E ele, depois desse áudio Ele segue agradecendo italiano Pra toda a equipe Sim, ele agradeceu demais Foi fantástico Foi sensacional Tipo, é o que eu falei A temporada A temporada Ajudem Ajudem Esse sujeito Aqui Essa música Que ele cantou Trata-se de De O Sá de Grande Falou sobre isso Eu esqueci o nome da música Era Azurro É que eu tô perguntando Azurro Não entendi Desculpa É, deve ser uma música própria É, não O Carlos ele perguntou de verdade mesmo Eu também não Não, então O nome da A letra Ela é composta Ele fez em cima da Azurro Do Paulo Conte Ah, tá Sim É uma música bem antiga É uma música bem antiga E ele fez com a mudança em cima Né, pô Citando as coisas de Maranello Entendi Sensacional Esplêndido É 10 pro Vettel É 10 pro Verstappen Ah, o Verstappen Ah, mas o Verstappen Ah, mas o Não interessa O Verstappen foi e liderou Diga-se O mais novo membro da família Piquet Ai, ai, ai Que seria lindo Se ele dividisse a equipe com o Kivyat Mas tudo bem Deixa eu ficar quieto É É Como diria o Jô Soares Cala-te-boca É E 10 pros campeões Né A gente tá com o tempo já esgotado Eric Eu vou falar pouco 10 pra todos os campeões No fim de semana Exatamente, Carlos Também, também E eu quero ressaltar Desses campeões Principalmente um Que começou o ano Meio que ir pra baixo Que foi o Gusto Farpus E terminou em alta Aí deu vantagem, né Deu vantagem Né E sendo E claro BR e BR ganhando A gente vai ser bom A gente discutir E E aquela, né É aquela, né Mais um que segue Feliz Fora das categorias principais Porque tem vida feliz lá fora Também Rodrigo Some daqui E o dia que todo mundo Aprender isso O mundo de esporte a motor Vai ser muito melhor Com certeza Tchau Eric Tchau Carlos Queridos ouvintes Semana que vem Nosso último programa Desta temporada Cambaleante Mas chegamos ao final Então Só agradecimentos Só agradecimentos Pessoal Cuidem-se Reflitam bastante Sobre 2020 Semana que vem A gente está de volta Tchau Você também Carlos Vaza daqui Até Eric Até Rodrigo Abraço a todos Que nos ouvem Mais uma vez Muito obrigado E se possível Como eu sempre digo Fique em casa Se cuide Você se cuidando Você cuida de mim Você se cuida E cuida do povo A sua volta Até semana que vem Pois é Pessoas É isso Né Estamos encerrando Mais uma edição Do Bandeirado Pelo último do ano Semana que vem A gente volta Com o último Bandeirado do ano E a gente vai Curtir Esse ano Nossa É tanta coisa Que vai pra dizer Nesse ano Mas Não dá Semana que vem A gente encerra A retrospectiva Com o Monopósito Nasca Semana que vem Tem Acho que a final Do TC2000 E é só isso mesmo Então Chega por hoje E a gente volta Na próxima semana Tchau Vocês também Pandeirada Pandeirada